Acessórios 3 Vias Acessórios 3 Vias E aproveitando, Batista, agradecendo mais uma vez a participação E lembrando que hoje é aniversário de nosso amigo Cláudio Corrente Queria mandar um abração para o Claudião hoje Muitas felicidades Ô, Cláudio Corrente, grande abraço para você, amigo Saudade, muita saudade, hein O Claudião anda recluso aí nesses dias, está se recuperando Faz falta Mas graças a Deus está se recuperando bem Cara, faz falta É isso aí, final de programa Muito obrigado ao craque amoroso que participou conosco Tchau É bem até, fio Tchau 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 Tchau